Pra casa esquema, só um pedacinho Se eu não pago nem dinheiro, que te aguardar Você vai se torviver, nosso caso acabou Se na fossa eu fui caseiro, eu quando faço amor, tenho Então na vida eu soltei, preparado com o carro Você bate o meu coração, sai meu coração Mas meu amor não é problema, e não, e não E agora faz salvar então O que? O que? O que? Pontece pra casa esquema, só um pedaço Eu mando aqui seu coração A morte não é só lá problema, e não Mas você pode ser então Um pedacinho do meu esquema Só um pedacinho Já passou pra resolver Sem o que eu tive na terra Mas eu me vou lá no fim E você é a decisão Não te esquecer, não foi problema O problema é resolver E essa chuva aqui de esquerda Que eu tenho que atender Segundo em contra, vizinha de si Daqueles em contra, vizinha do lado Na parte é o tio daquela menina Que mora nas filhas, na rua de baixo Em quinta começa e já vem cedo São duas ou duas, não dá pra negar No fim de semana, tudo vai rolar No tanto esquema, não dá pra votar Você partiu meu coração Ai, meu coração Mas meu amor, não tem problema Não dá contra Só um pedacinho do meu esquema Só um pedacinho do meu esquema Só um pedacinho do meu esquema Você partiu meu coração Ai, meu coração Mas meu amor, não tem problema